E Pirinópolis e Caldas Novas adotaram até um toque de recolher também. A Camila Teixeira tem informações pra gente. Em Caldas Novas, o toque de recolher já está em vigor e vale a partir das 6 horas da tarde. Isso por 7 dias, podendo esse prazo ser prorrogado. Pirinópolis, outra importante cidade turística goiana, também adotou a medida. Lá, a proibição de circulação de pessoas é da meia-noite às 5 da manhã. O decreto, com medidas mais restritivas, foi publicado ontem e vale por 14 dias. Hotéis e pousadas passam a funcionar agora com 50% da ocupação. O mesmo vale para bares e restaurantes. A qualquer momento, esse decreto pode ser revisto. E medidas mais árduas podem ser tomadas para proteger a nossa população.